Eu me lembro com saudade Jovens tardes de domingo, tantas alegrias Velhos tempos, belos dias Canções usavam formas simples pra falar de amor Canções em frente numa casa de sorriso Jovens tardes de domingo, tantas alegrias Velhos tempos, belos dias Hoje os meus domingos são doces recordações Daquelas tardes de guitarra, sonhos e emoções O que foi felicidade Me mata agora que estou sempre Velhos tempos, belos dias Velhos tempos, belos dias Hoje meus sonhos são doce e secou-tação Daquela idade de guitarras, flores e emoções O que foi felicidade me mata agora de saudade Velhos tempos, belos dias Velhos tempos, belos dias Velhos tempos, belos dias Obrigada. Valeu. Obrigada. 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 Obrigada.